Bom, eu vou usar esse pincel aqui, eu acho que ele é o número 8, o 4, 5, 6, vou usar o amarelo ouro, aí depois eu vou ter que fazer uma outra sombrinha aqui, também com sépia, sépia preto. Nossa, já tem gente que faz mais bagunça na mão assim, com tinta igual eu, acho que não, hein? Bom, vou pegar aqui o amarelo ouro, vou passar aqui, essas pedrazinhas. Bom, vamos lá. Olha essa aqui, eu comecei por ela primeiro, porque ela tá por baixo dessa outra tulipa. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. Vou pegar agora o cinza lunar, vou ver se dá pra vocês verem. Tchau. 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 Vou pegar aqui um pouquinho do vinho merlote. Vinho merlote ou vinho merlote, não tem nenhum acento, acho que é merlote mesmo. Vou pôr um pouquinho aqui também, só pra dar uma leve rocheadinha. Vinho merlote. Vinho merlote. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí eu vou puxando aqui a pétala que tá por trás. E aí 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 Bom, não é aquela tulipa tão perfeita igual muitos fazem mas é a minha tulipinha. Aqui se é prática, uma hora sai uma tulipa melhor. Uma mistureira de cor. Vou voltar com aquele pincel novamente. Vou pôr aqui o amarelo. Separar as pétalas. Vou pôr aqui. Vou pôr aqui. Agora aqui vou separar as pétalas também. Vou pôr aqui. 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 Escolhecer um pouquinho. 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 Um pouquinho mais. Escolhecer um pouquinho. 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 Vamos lá. Vamos ver se é de morada, esse vidinho, deixa eu ver se essas folhas estão secas. Bom, esse pincel aqui, número 14, ele tá bem sequinho. Eu vou pegar a tinta branca e vou dar a iluminada nas folhas. Vou fazer a luz seca. Vamos lá. 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 Vou pôr um pouquinho do vinho merlote também, talvez pra dar um tomzinho mais legal. Agora eu vou pegar o branco. Eu vou pegar o branco. Eu vou pegar o branco. Eu sempre fazendo do mesmo jeito que eu fiz as outras, só que apenas usei uma cor diferente pra ver qual seria o resultado. Eu vou pegar o branco. Agora com o mesmo pincel vou fazer o risco do meio. Aqui elas também tem umas nervurinhas. Bom, se caso necessitar depois de dar um retoque, é só dar um retoque. E agora aqui no caso queira fazer umas florzinhas, vou fazer umas florzinhas brancas. Nem vou fazer umas florzinhas brancas. Nem vou fazer esfumaçado nenhum. Vou fazer aqui só o miolinho com amarelo ouro. E aí... E aí... Aí vocês podem estar fazendo o quanto de flor vocês quiserem. Deixa eu ver, eu coloco uma outra aqui, pra ficar mais legal. Ó, só umas manchinhas de... Isso aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépio inverno, aí eu vou colocar assim, ó, só umas batidinhas. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um outro pincel mais estreito agora, pra não fazer umas pétalazinhas mais estreitas. Bom, antes que eu esqueça, eu vou pegar aqui o sépia. E vou fazer aqui a sombra desse galhinho aqui, antes que eu esqueça. Bom, como nos outros também eu coloquei preto, vou acrescentar um pouquinho do preto aqui. Bem pouco. Acho que não ficou... Aquela tulipa tão perfeita. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais assim, de branco aqui. Dá pra aparência que tem algumas pétalazinhas lá dentro, dobrada. Deixa eu ver, deixa eu ver, cadê o pincelzinho que eu tinha separado. Cadê você, pincel? Bom, esse aqui, ó, vou pegar, vou usar esse número 4 mesmo. Eu pego a tinta branca, aí eu vou fazendo assim a pétalazinha. Bom, a bateria da máquina descarregou, tive que trocar agora. Vamos dar continuidade aqui. Fazer umas pétalazinhas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Bom, eu acho que tá bom de florzinha. Por enquanto já dá pra vocês pegarem o jeito de fazer as florzinhas. E deixar o restante aqui que a dona mesmo ela prefere terminar. Aí se ela for aquele mais algumas florzinhas ela aumenta lá depois. Bom, vou dar uma hidratada aqui no meu pincel 0022 Condor. Amém. 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 batidinha com o pincelzinho zero. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, né, compartilhar com seus amigos e amigas que também possam ter vontade de aprender a pintar. Deixa eu assinar meu nome aqui. Vou hidratar meu pincel primeiro. E ele já dá uma umedecida aqui na tinta. Bom, mesmo é o outro pincelzinho do... Do pincelzinho bem curtinho. Aqui eu tenho uma hora que dá uma coragem de estar lá pegando pincel. E aí... E aí... Bom, gente, é isso aí. Pintura finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Bom, então... Pra quem ainda vai começar a pintar, bom trabalho pra vocês. Que eu vou descansar. Tchau e até o próximo vídeo.